Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Estere Viva e hoje eu levei a Giovana pela primeira vez em um parque aquático e é claro que eu gravei tudo para vocês, então fiquem com o vídeo, eu espero que vocês gostem, beijão e vamos embora lá para o vídeo Estamos quase chegando Já chegamos, olha a piscina, tem a piscina de criança, tem mais piscina para lá, daí depois eu mostro para vocês O look da Diva está pronto, olha que linda, gente, e ela vai passar no corpo dela no protetor Deixa eu ajudar, ai meu Deus, vamos passar Acabou de entrar no parque e aí tem essa parte aqui que é o playground das crianças, olha ali, tem escorregador A Diva já está apaixonada, eita, já está brincando aqui, que fofo, olha ali, ela vai escorregar nesse escorregadorzão aqui Vou mostrar para vocês Cadê a Diva, pai? Eita que eu não consegui pegar de frente Filha, tudo bem? Vai no sapo, então Olha ali, mergulhando Vem, Didi Vê se eu posso com isso Eita, como eu gosto de água, você engasgou? Nem gosto de água, olha ali Não, meu Deus do céu, não, aqui não, meu Deus do céu, aqui não Não é legal nadar aqui Não, não é legal nadar aqui não É perigoso, perigoso A Diva está tentando tapar o buraco da baleia, olha ali Ih, não estou dando sorte, filha Ali tem a piscina que a gente estava, aqui tem outra parte Olha que legal, tem umas boinhas E a piscina é bem rasinha, 50 centímetros E aqui é a piscinona, que a gente está brincando O primo da Diva está brincando Depois eu vou lá naquele com a água Mas por enquanto a gente está brincando com a Diva aqui, olha ali Como você quer ir na água? Deitada Aí, ó, que linda Você me empurrou Me empurrou Você está doida Olha ali, gente, vê se eu posso com isso Ai, que linda Isso, filha, isso Quase, quase alcançou Quase alcançou Ai, eu não aguento Gente, até que enfim, encontrei um negócio que distrai a Giovana Que ela fica quietinha Coloca a mãozinha atrás, filha Coloca a mãozinha atrás pra mim ver Olha ali, gente Ai, que vontade Olha ali, o primo dela está aqui de boa, né Só aproveitando Olha ali Filha, você vai cair pra trás, eu só quero ver Olha ali, gente Essa pose Que eu não estou aguentando Estou achando uma fofura Vou empurrar, hein Vamos lá Vai, se segura Mamãe vai empurrar Vai Se segura Uhul Olha ali Gente Até eu Tô no apoio Meu Deus A Giovana tá correndo Não, filha Você vai cair Consegui ficar na frente da Giovana Pelo menos eu consigo ficar dando uma olhada nela Enquanto ela brinca Meu Deus Ai, meu Deus Essa é a Giovana Gente Tá tudo bem com ela Socorro Agora viemos nessa piscina aqui, gente Que foi a primeira que a gente veio Ela, tipo assim, vai no No umbrinho da Diva Então, tipo assim Fica uma altura boa pra ela, né Porque ela se diverte Ela fica brincando E eu tô de olho, né Fica dando uma olhada nela Enquanto ela brinca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caso elas, né Caiam, se machuquem Não Não me molha Não me molha Obrigada Abro Mas não, agora não dá na piscina Só depois, tá Vai, bate o pé Oi Não pula, né Não pode pular Vai A Diva bateu nos pezinhos Ai, o primo pegou Olha onde a Giovana tá agora, gente Brincando no escorregador Claro que ela não desceu ali, né Porque é perigoso pra ela Mas ela tá brincando Deu, filha, deu Ai, meu Deus do céu, ó, gente Gente, o papai da Diva vai escorregar agora Vamos ver Morri Gente, bateu a fome O Didi vai comer um chipzinho, né, filha Vamos comer O Didi vai comer Gente, hoje foi um dia quente Meu Deus Só uma água dessa pra refrescar, né, filha Dá um chipzinho pra mãe Dá um chipzinho pra mãe Tá mordendo a balinha dela Vou beber uma aguinha, gente Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo Não esquece da sua aguinha, hein Toma sua água Olha, gente Quem não quer ir embora Já vamos, né Porque a Giovana já tá enjoada, né Já tá na hora da soneca dela Vamos tirar Quem tá reinando Pra ir embora Tadinha A gente já tá chegando em casa, tá Vou mostrar pra vocês Quem dormiu no carro Olha aqui Divinha, gente Ela tá no cinto, tá É porque ela não gosta Que coloca no umbrinho dela E ela sempre tira E aí o primo dela Pegou um açaí pra ele A gente também pegou açaí É um açaí pra Ademir E um meu, né Que eu gosto de comer bastante, ó Gente, foi basicamente isso O vídeo Queria ter gravado mais coisas pra vocês Mas foi o que deu Porque eu tentei aproveitar o máximo com ela Essa experiência, tá, gente Então não se esquece De se inscrever no canal Curtir o vídeo E, gente, eu só queria dar um aviso Que eu tô sentindo Que o Bambá tá perto de voltar Sei lá Tá um ar estranho Mas isso vocês só vão ver no próximo vídeo Beijo!